A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher elegeu a deputada Ana Pimentel para um mandato de um ano. Esse ano é um pouco corrido por conta das eleições municipais e é o que a gente vai falar com a deputada. Quais são as prioridades para esse mandato? Nós temos vários desafios relacionados à desigualdade entre homens e mulheres. Essa, inclusive, é a importância de ter uma comissão na Câmara Federal com o nome de Defesa dos Direitos das Mulheres. E eu quero abordar a centralidade que a gente vai colocar. Uma delas é exatamente a participação política das mulheres, esse é um ano eleitoral. Nós temos ainda uma desigualdade muito forte, na Câmara Federal são só 17% de parlamentares. Quando a gente observa nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas estaduais, essa desigualdade ainda é maior. Então, esse é um tema que nós vamos abordar muito, a participação política. E nós sabemos que a base dessa desigualdade, ela está relacionada com a divisão sexual do trabalho, que coloca as mulheres com quase exclusivamente responsáveis pelo trabalho de cuidado. Ou seja, aquela tarefa que é material, que ela é concreta, porque garante a nossa sustentabilidade da vida, que é lavar, passar, cozinhar, produzir os alimentos que nós consumimos no dia a dia, é feita quase exclusivamente por mulheres sem remuneração no trabalho invisível e faz com que as mulheres estejam sobrecarregadas, adoecidas, cansadas e com dificuldade de acessar a vida pública. Então, nós vamos falar muito sobre isso também, queremos fazer audiências públicas, abordar essa temática, articular com o GT de cuidados que tem sido realizado pela Secretaria de Mulheres. Então, essa integração com a Secretaria de Mulheres também vai ser muito importante nesse próximo ano, para a gente abordar temas que são, de fato, desafiadores e que ainda estão centrais na desigualdade entre homens e mulheres.